Mudará, tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim, irreais, expectativas, desleais. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim, irreais, expectativas, desleais.